Lembrem-se de que nada acontece por acaso e embora suas experiências possam parecer dessa maneira, geralmente envolvem muitas outras almas, algumas por causa do karma e outras que, simplesmente, se juntaram a elas. Até agora, a pandemia deu a muitas pessoas tempo suficiente para refletir sobre suas vidas e decidir para onde estão indo a partir deste momento. É uma chance de refletirem sobre suas vidas até então e se elas satisfazem suas ambições porque, de muitas maneiras o tempo está se esgotando e uma nova era surgirá. Os antigos modos serviram muito bem a seus propósitos, todavia, um novo caminho a seguir está acenando para aqueles que se voltam para a ascensão. Tudo o que está acontecendo atualmente é calculado para garantir que o progresso seja mantido, a fim de evitar interferências das trevas que possam causar atrasos indevidos em seus progressos. Não se desesperem, independentemente do que acontecer nas circunstâncias atuais, pois este é o momento de limpar tudo o que não tenha lugar no futuro. Ao mesmo tempo, encorajamos as almas que focaram na ascensão, na medida do possível, ignorar o caos que possa estar acontecendo às suas voltas, em parte, causado pelos grupos negativos que ainda acreditam que podem obter poderes matando seus rivais. Não conseguem entender que o futuro já está escrito e que nenhum mortal terá o poder de mudar o resultado. O fato de que grandes mudanças estão acontecendo, dificilmente pode ser ignorado, principalmente, quando estão ocorrendo mudanças climáticas mundiais que trouxeram algumas circunstâncias extremas. O nível do mar está subindo e várias áreas do interior desaparecerão. No entanto, geralmente há um amplo aviso para que as pessoas tenham tempo de se mudarem para lugares seguros. Tudo está pronto para a mudança final que verá as promessas de uma nova terra cumpridas. Talvez as mudanças mais significativas sejam as muitas que resultarão em mais liberdade para suas tarefas cotidianas atuais. Pode ser um longo caminho, mas, naturalmente, terão tudo o que precisarem a seus alcances e muito mais tempo para realizarem suas ambições pessoais. Pensem bem e saibam o que muitas vezes pedimos para fazer e concentrem-se no que imaginam para si mesmos, porque seus desejos serão atendidos, mas, como sempre, precisaram de conselhos e ajuda de seus guias que estarão lá para ajudar. Eles fazem muito mais por vocês do que poderiam imaginar, sempre por perto e disponíveis quando necessário. Por exemplo, eles fazem o possível para garantir que se atenham aos seus planos de vida, planos que abrangem experiências que precisam para avançarem ainda mais. Todo o objetivo de suas encarnações é ajudá-los a experimentar de uma maneira que avancem em suas evoluções. Tenham certeza de que não estarão sozinhos quando enfrentarem os desafios que os confrontarem e, por assim dizer, apontarem para a direção certa. Sabemos que é difícil para entenderem o seu mundo de faz de conta, porque pensaram nele e, tendo cumprido seus propósitos, em breve desaparecerá, na medida em que a humanidade seguir em frente e se preparar para novas experiências. Obtiveram um sucesso que garantirá que deixem a terceira dimensão para trás, uma vez que tenha servido a seu propósito. A Mãe Terra terá o prazer de elevar-se às vibrações mais elevadas e criar uma linda Terra para vocês, livre de toda a negatividade presente que existe. Fora do seu sistema solar existem muitas civilizações avançadas, muito parecidas com a sua espécie, algumas com pequenas diferenças e outras que podem muito bem passar por seres humanos com características muito semelhantes às suas. De fato, existem tantos que se assemelham a vocês, que temos certeza de que gostariam de conhecê-los. Eles têm muito a lhes oferecer e um momento muito emocionante espero por todos vocês. Não há nada a temer, já que os reptilianos negativos não poderão interferir em seus progressos, como fizeram no passado. Como de costume, seus governos mantêm as notícias reais para si mesmos, enquanto os deixam ainda vivendo numa era passada. Alguns segredos estão se tornando grandes demais permanecerem ocultos por muito mais tempo e, é provável que ocorram algumas revelações num futuro próximo, todavia, num momento em que seja seguro fazê-lo. Vêm embarcações estranhas em seus céus, todavia, não tão estranhas, uma vez que elas fazem parte de sua frota espacial. Foram desenvolvidas há muito tempo, principalmente pela engenharia reversa de embarcações acidentadas que remontam há muito tempo. Com isso, houve um grande exalto em sua tecnologia, embora, em termos reais, estejam muito atrasados em relação às civilizações que existem há milhares de anos e dispõem de embarcações interestelares. Também, há a questão sobre as intenções dos humanos, uma vez que, até agora, não há nenhuma sugestão de que as viagens espaciais sejam para criar relacionamentos pacíficos, embora interajam com muitas civilizações. Alguns avanços surgiram em seu campo de conhecimento e é por isso que avançaram tão rapidamente num tempo relativamente curto. No entanto, não receberam o benefício de todos eles, caso contrário, por exemplo, já estaria utilizando energia livre. Ela virá, todavia, não até que as trevas sejam removidas e não representem mais uma ameaça para vocês. Vivem em tempos sem precedentes, quando pouco parece certo e não haver uma direção ou propósito real no que se refere aos eventos mundiais. Enfrentam anos de sacrifício, enquanto seus governos lutam para aceitar os problemas que vêm diante deles. Nada poderia tê-los preparado para o que aconteceu e isso mostra a fraqueza de seus sistemas monetários que lutaram para lidar com suas demandas. Sempre há uma saída para os problemas, no entanto, o resultado da pandemia interrompeu gravemente o seu sistema monetário. Reconhecemos sua situação e faremos o possível para ajudá-los. Todavia, o ônus é que você tome os primeiros passos para começarem a restaurar a ação de sua sociedade. Não podemos dizer mais, pois há muitos fatores envolvidos que ainda não conseguimos ver para que lado estão indo. Deixo a todos com amor e bênçãos e que a luz ilumine seus dias e caminhos para a conclusão de suas jornadas. Esta mensagem vem através do meu eu superior, meu eu divino e toda a alma tem a mesma conexão com Deus. Em amor e luz. Mike Kensei E aí 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 E aí